Já foi a Ilha dos Prazeres? Quer ir comigo pra Ilha dos Prazeres? Nós estamos num ponto ainda mais delicado da luta. A defesa da ideia ainda mais radical de que prostitutas são mulheres. Por que que tu colocou essa frase lá? Bom, essa frase é minha. Ela parece muito óbvia, mas é tu. Não, massa demais. Incrível. Achei incrível. É o meu texto em comemoração? Não, é o meu texto do Dia da Mulher. Do Dia da Mulher. Na verdade, ela é uma provocação, as nossas irmãs feministas radicais. O feminismo radical hoje está sendo radicalmente excludente. Ele exclui uma gama imensa de mulheres, que são as mulheres que trabalham com sexo. E isso não me parece radical. Sim, sim. Você perceber a prostituta como uma mulher que tem direitos e que tem voz é uma ideia muito mais radical do que excluir. Quer ir comigo para a Ilha dos Prazeres? Já foi a Ilha dos Prazeres? Eu sei lá. Beide... Eu sei lá. Eu sei lá.